Essa é a saída de onde, dentro de instantes, provavelmente vai, né, então, a ambulância transportando... Pede pro Jocelino já colocar, deixar essa imagem paradinha pra gente falar, o pessoal vai entender. Tem um hospital dentro do hospital, estava internado, aí está, ainda internado, porque ainda não saiu do hospital completamente, dentro da ambulância. O ex-governador do estado de Goiás e candidato à prefeitura de Goiânia é Maguito Vilela. Maguito Vilela, que, segundo os médicos, teria tido um estado na piora ali de saúde, e a família, então, decidiu mandá-lo pro Albert Einstein em São Paulo, que acaba sendo uma extensão do Einstein aqui de Goiânia. É uma decisão da família, claro, enfim, pra um tratamento, né, pro estado de saúde do ex-governador neste exato momento. Ontem, eu não sei se o público do Cidade acompanhou, mas o Maguito chegou a gravar um vídeo pra poder tranquilizar as pessoas, conversar com os eleitores, né, ele que está em campanha eleitoral, até houve uma pausa, olha a ambulância saindo, gente, houve uma pausa na campanha, em respeito de todo mundo que faz ali essa campanha, já desejando melhoras pro candidato. E o Cidade faz assim, isso aqui não é política, não é politicagem, pelo contrário, a gente quer que qualquer ser humano se recupere da Covid-19, e foi mais uma pessoa, mais um ser humano, mais um brasileiro acometido, então, nesse momento sai a ambulância. Essa ambulância, a gente tem pessoas que vai segui-la neste exato momento, porque essa ambulância está se dirigindo pra um hangar no aeroporto de Goiânia, e lá já tem uma UTI móvel aérea que vai transportar Maguito Vilela pra São Paulo, no Hospital Albert Einstein, e lá sim dará continuidade ao tratamento. O médico do candidato a prefeito de Goiânia chegou a dizer à nossa repórter Fernanda Arcanjo, que Maguito teria tido um estado, uma piora no estado de saúde, entre 50% a 75% de comprometimento dos pulmões. A Fernanda aqui foi para uma matéria pro Goiás Record, daqui a pouco você vai assistir o programa, vai ter essa matéria da Fernanda, e a gente fica com uma extensa, uma extrema preocupação, porque 75% ou 50% dos pulmões comprometidos é algo muito grave. Então é uma torcida sim, pra um ser humano, um homem que comandou o nosso estado um tempo atrás, e independente de estar concorrendo à vaga em prefeitura, não, longe disso. Tanto é que a campanha nesse momento pro Maguito está paralisada. É ele que precisa cuidar da saúde em primeiro lugar, a família tomou essa decisão de transferi-lo pra São Paulo, porque lá tem o médico dele, que ele já acostumava a fazer esse tratamento com esse médico. Então é apenas uma continuidade do tratamento. Enfim, é a torcida que fica, a repórter Mônica Novaes está ali em frente ao aeroporto, a gente vai fazer essa cobertura completinha, vocês podem ficar despreocupados, se o Cidade terminar, tem o Goiás Record, então a gente vai ter todas as informações, porque essa ambulância com a sirene ligada, é sirene que chama, gente? Sirene, né? A gente tá aqui direto com o socorrista, tem o Giroflex também, tem a sirene ligada, acaba tendo ali todo o... O duro que é esse horário também, é horário de pico, mas não interessa, gente. Quando uma pessoa vê uma ambulância, as pessoas têm ali todo o poder de abrir ali, né? Pras pessoas passarem, porque sabem que se trata de um caso provavelmente urgente, como é o caso de Maguito Vilela.